e é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui é o canal ronaldo game 2020 já peça que deixa aquele like para nos ajudar e crescer o canal compartilhe também nas redes sociais e vamos lá de fc24 aqui no ultimate team temos aqui então na aba ao vivo tá gente na aba objetivos ao vivo e vamos fazer mais uma vez o especialista em quebra-cabeça do TGS aí tá hoje a gente vai fazer aqui pessoal do DME o DME de desafio de heroína da UEFA né Nadine Kessler tá você vai ganhar esse uniforme 2 do heróis e vai ganhar também um pacote ouro de dois atletas de nível raros tá então vamos ver lá que precisa para montar esse DME tá vai faltar apenas mais um aí para finalizar tudo lembrando no fim aí você ganha um pacote aí de 11 jogadores 80 ou mais tá quem fez todos né então vamos aqui na aba DMEs tá gente na aba DME você vai aqui na aba desafio de montagem de elenco tá então temos aqui desafio heroína Nadine Kessler e também temos aqui para ganhar esse mosaic 3D tá heróis da UCL né e mais um pacote variado de atletas de nível raros também tá é bastante coisa para ganhar vou mostrar aqui o que precisa e o time aqui que eu estou utilizando tá então tá aqui pessoal esse é o time aqui que eu vou utilizar para fazer esse objetivo tá esse DME então pede jogadores da Alemanha aí no mínimo um no seu titular deixei todos alemães tá mas você pode mesclar aí diferente se você preferir ligas diferente aqui no máximo quatro tá gente então no máximo fica atento que a liga você não pode colocar mais de quatro ligas mais diferente aqui tá jogadores raro no mínimo dois eu deixei bastante raros aqui pelo menos a gente temos aqui oito raros né mas você pode deixar menos também se preferir jogadores é um raro cinco né a gente deixou oito jogadores ouro tem que ter pelo menos dois né a gente deixou ali no três né três cartinha ouro classificação geral do time tem que dar 70 o nosso bater um 70 certinho e entrosamento que a química do time 24 a gente deixou ali 27 tá vou mostrar para vocês o time aqui que eu estou utilizando é esse aqui o time o nome dos jogadores tá gente dá uma pausa aí para copiar aqui mais ou menos vocês gastar em torno de cinco cinco e quatrocentos é 5k aí mais ou menos para Playstation e Xbox e também é 4k aí para PC tá esse é o nome dos jogadores e também está na decisão do vídeo o elenco é a desse time tá gente então é isso vamos então enviar aqui tá vamos enviar esse objetivo aqui fazer então está feita aí desafio de heroína Nadine Kessler tá está feito vamos aí pegar então uma recompensa ou as recompensa né sejam todos bem-vindos já peço que deixa o like e se inscreve aí também nos ajuda que a crescer o canal tá então vamos lá pegar aí mosaic ali 3D né depois a gente pode mudar ali também e agora vamos lá para a aba objetivo né já que a gente já cumpriu aqui vamos pegar aqui então estamos aqui na aba ao vivo né como vocês podem ver concluímos o objetivo e vamos pegar aqui então o uniforme 2 do herói tá já tinha dado o número 1 hoje a gente tem um 2 né que é bem caro não é um uniforme barato tá gente normalmente 50k mais ou menos se você fosse comprar esse uniforme vamos ver se ele tem para venda aqui nem vai ter né não tem ele vai estar lá somente na loja né se você procurar lá mas não é barato tá então vamos lá então pegar os pacotinho ali né que vem temos 7 ali mas uns como são negociados eu vou deixar para os tots quando vier aí no mês que vem tá então temos dois atletas de nível raros e temos esse pacote variado aqui também os demais eu deixei aqui são negociados mas eu vou deixar para os tots vamos lá dois é dois raros ali tá vamos lá atacante aqui é esse jogador vamos ver tá mara que não seja repetido né vem o dia vamos adiantar aqui e veio também amanda sampedro né amanda sampedro agora sim vamos abrir o outro pacotão aí esse aqui ele vem 80 garantido mas ele tem aqui nesse pack 4 ouro 4 prata 4 bronze tá gente então pacote variado né espanhol volante é o coque né o que que é 84 você vê que pagou né pagou com certeza esse dme tá só que a cartinha do coque aí se você fosse comprar ela estaria já pagaria o dme praticamente tá então é isso pessoal valeu obrigada e deus abençoe excelente noite a todos até o próximo vídeo valeu e aí eu